Começou pra valer a pré-temporada dos times mineiros. O Esporte Clube Democrata vai ter compromissos inadiáveis para 2023. A preparação da Pantera já começou no estádio José Mamudiabas. Roberto Tomaz e Hector Nascimento acompanharam as atividades. O elenco com 30 jogadores começou a preparação para a temporada 2023 exercitando na academia improvisada no acesso à arquibancada. Dentro de campo, o dia foi de trabalho para os quatro goleiros selecionados pela comissão técnica. Animado, Lucão, remanescente da equipe campeã do troféu em Confidência e vice-campeão mineiro 2022, está na briga pela camisa número 1. Essa conquista dessas competições veio desde o módulo 2, onde eu estive presente. Conseguimos subir para a primeira. Esse ano conseguimos a conquista do troféu em Confidência. E chegamos à Copa do Brasil, Série D e à Recopa. Início dos trabalhos e o técnico Paulo César Chardong analisa a situação de compor o time com jogadores experientes e a presença de atletas da base. A gente vem trabalhando firme para a temporada agora, as primeiras duas semanas, cinco por um, cinco períodos trabalhados por um descanso. Os jogadores vêm se entregando bastante aos trabalhos, entendendo a filosofia que a gente tem aqui. É muito promissor o que a gente vê no começo agora, pela entrega deles, pela qualidade também da comissão técnica. E o que eu posso falar? São quatro competições. Eu acho que é um sonho de todas as equipes do interior aqui de Minas. A gente conseguiu essa situação para esse ano. A temporada 2023 para o Esporte Clube Democrata é de compromissos inadiáveis. O primeiro deles, no dia 14 de janeiro, contra o Atletique, lá em São João del Rey, para jogar a Recopa. Também tem o Campeonato Mineiro, Série A, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil, não tem jogo fácil, não há jogo fácil. Mas eu acho que vai ser um ano de grandes competições. Nós temos a Copa do Brasil no dia 21 de fevereiro ou dia 1º de março. E no mês de abril inicia-se também a Série D do Brasileiro. Planejamento que a gente tem é um planejamento já para toda essa situação, porque a gente vai levar muito a sério essa situação de Série D. Tem clubes que vão participar e nós, a tendência nossa é não é só participar, é brigar mesmo, o planejamento daqui é brigar pelo acesso. O estádio José Mamu de Abas, também conhecido como Mamudão ou a Casa da Pantera, passa por reparos em alguns espaços. A estrutura vai estar pronta até o jogo de estreia dentro de casa. E a torcida vai poder empurrar a Pantera em busca da vitória. Houve um investimento maior por parte da diretoria, onde é que a gente buscou. Tem um equilíbrio muito bom nas contratações. Então, a gente está com o elenco qualificado. O negócio nosso agora é trabalhar bastante, achar a melhor equipe, a equipe que vai entender o que a gente quer aqui e se dedicar a todo mundo para a gente buscar os resultados. Eu acho que a nossa equipe está qualificada, está bem preparada. Essas duas semanas de trabalho já deu para ver que a nossa equipe está bem preparada para essa final do campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí